Porta-vos-governo, o subfuncionário público, o Sira Atulabelo usa viaturas-estado e a lorron finado. Vice-ministro do Assunto Parlamentar, o subfuncionário-estado, onde ele utiliza viaturas-estado-nian, Atulabelo utiliza a lorron finado, onde ele utiliza a lorron finado, onde ele utiliza a lorron rua, fula novembro. Governante, na Teten, viaturas-estado-nian utiliza a lorron serviço, onde ele espera que o funcionário, se ele cumpre regra, onde ele estabelece a ONU. Adérito Hugo, Atulia Hiragné, Rafael Soromoto, o Conselho Ministro Extraordinário e o Palácio Governo Quintané. E a tempo, a tempo será assim. Regra a alteração. E a reunião do Conselho Ministro é extraordinária, né? Governo decide for tolerância a ponto e a lorron tolunulo resenida, fula outubro, tinan rihongrua, ronulo resenhat. O objetivo é facilitar o movimento da população união, baseira no município, onde celebra a lorron ida, no lorron rua, fula novembro, e a nebe celebra a lorron santo, no lorron matebiensira. Lora importância basarane católica, né? Preveona a nessa feriado nacional, tuir lei número todo, barra rihongrua, sanulurecinen, lorrongru anulurecimlima, fula maiu. Mateus Romário, Adérito Simenes, diamén.